olá pessoal seja bem vindo ao meu canal já peço para você se inscreva no canal e no final desse vídeo se gostou dá um joinha aí qualquer dúvida deixe comentário no final do vídeo tem um link para o download da planilha de controle financeiro hoje eu vou falar da planilha que eu utilizo há mais de dois anos essa planilha de controle financeiro me ajuda muito para minhas despesas no final do mês eu costumo preencher essa planilha diariamente conforme os meus gastos diários e o que eu tenho projetado para gastar vou apresentar ela aqui e vou passar as orientações para vocês de como eu uso aqui a planilha planilha controle financeiro 2020 tem aqui a descrição da despesa botei despesa 1 até despesa 20 mas aí tá editável esses campos para você colocar tá eu utilizo a seguinte forma exemplo água energia cartão bota o seu cartão nome do seu cartão cartão 2 seguro compras investe vai lá combustível você estipula quando você quer gastar de combustível no mês por exemplo eu tiro dessa forma é aí você coloca aí todos os itens que você quiser aqui no campo valor você bote tipo assim o campo que você gasta de água quanto você gasta com água comercial fala que você gasta 120 120 pronto 120 energia você gasta 90 reais de energia qual a sua despesa de cartão vamos lá seu cartão você vai pagar vou chutar aqui um valor de 680 reais cartão 1 no cartão 2 então tem uma despesa lá de 170 seguro quanto é seguro do seu carro você paga lá 180 reais de seguro como exemplo compras quanto você gasta de compras no mês olha que você gasta 800 reais de compras mensal combustível bota aí chutei bota aqui 300 reais de combustível como você vai preenchendo no campo valor aqui ela vai somando os custos tá um exemplo esses custos que a gente preencheu até agora ele tá dando aí 3.140 observe aqui ó da água ao combustível tá dando o custo de 3.140 observe que aqui ele tá somando ó 3.140 mas você pode conferir também automaticamente na soma aqui tá a medida que você vai preenchendo os seus custos do campo no campo na coluna descrição e vai colocando os valores na coluna b que é o nome e valor né ele vai somando automaticamente aqui no total de custo tá essa célula está bloqueada justamente para evitar que vocês mexam e desconfigure né a fórmula aqui o salário líquido né eu tava fazendo exemplo aqui o salário líquido a partir de fevereiro de 2020 é 1.045 tá mas é seu salário mas é por lá que você ganha lá sei lá líquido tipo vou chutar aqui né um salário 2.800 reais líquido é outro ponto importante é que assim de acordo com o que você ganha eu coloquei aqui um percentual com base nas boas práticas de controle financeiro que a ideia é você gastar setenta por cento daquilo que você ganha supondo que você ganhe 2.800 setenta por cento desse valor a meta de custo seria 1960 1960 tá mas vamos lá que você além do salário você tem outras rendas vai lá que você ganha o décimo terceiro esse décimo terceiro vai lá que você ganha aí o décimo terceiro de 2.800 você vai gastar aí o décimo terceiro vou chutar aqui 2.200 de décimo terceiro um exemplo tá nesse mês tá vai lá que mês de dezembro né não se a sua renda seu total recebido já pula pra 2.000 5.000 vai lá que tem você ganhou vendeu mais alguma coisa teve outros recebidos lá vai lá que você ganhou mais 1.500 reais nesse mês aí pronto neste mês aí ó vamos supor que você ganhou 2.800 salário líquido 2.200 de décimo terceiro teve outros recebidos que 1.500 dá um total de recebidos 6.500 né desses 6.500 seu custo tá dando 3.140 a sua meta é gastar 4.550 desse 6.500 que seria 70% dos 6.500 tá aí vai lá que você vai botar outros valores aí no custo 500 reais 120 né 45 de alguma coisa 90 de outro né 150 de alguma coisa e aí vai observe que o total total de custos se o total de despesas ele vai somando automaticamente e aí ele vai batendo do total recebidos aqui que é o a linha 27 aqui ó tá essa linha aqui a partir do momento que você vai preenchendo o campo de despesas total custo vai aumentando e vai abatendo em cima do seu total recebidos tá o ponto de atenção é justamente esse é você gastar 70% do que você ganha ah mas vamos lá você não você que é uma pessoa mais que gasta mais você quer gastar 80% do que você ganha você chega aqui se altera para 80 não tem problema a meta de custo muda né ah não eu sou mais eu sou mais eu sou mais eu quero gastar 50% você chega aqui e muda para 50% o seu custo a sua meta do seu custo vai aumentando conforme você você coloca o percentual que você quer gastar do seu salário volto a dizer as boas práticas é você gastar 70% do que você ganha né do seu total recebidos beleza seu salário líquido você bota lá 1.045 né que é o salário agora de fevereiro não tem os recebíveis não tem problema você bota os recebíveis se você outro ponto se você está gastando além do que você ganha observe que o saldo restante aqui ó na linha 28 e fica já em vermelho né então aqui essa planilha te dá também a opção de você ver quando você está no vermelho ou seja seu total de custo está sendo 4.145 seu salário mínimo seu salário é 1.045 logo você tem um saldo devedor que está em vermelho de 3.100 ó tá e sua meta de custo seria 731 então assim esta planilha que eu utilizo tá para meu controle mensal para você utilizar o outro legal se você quiser fazer uma planilha para o meio de fevereiro aqui ó você clica aqui embaixo na aba janeiro 2020 você clica no botão direito vai aqui em mover copiar mover copiar seleciona seleciona criar uma cópia que ele vai criar uma com a cópia desta aba de janeiro 2020 você seleciona criar uma cópia clique em ok que ele vai criar uma uma aba com o mesmo nome da planilha porém colocou um número na frente número 2 o que é que se faz você renomear essa essa aba que seria janeiro você renomear para fevereiro vou botar assim vem aqui ó botão direito renomear é dita aqui pra vamos lá de novo renomear é dita para é dita para fevereiro fevereiro eu botei abreviado tá fevereiro aí já tem janeiro fevereiro você clica fevereiro e é dita fevereiro né você é dita fevereiro conforme os seus gastos fevereiro se vai alterando ou seja em fevereiro então aí você vai ver que você vai que altera fevereiro se os custos de janeiro tá dando 4.145 fevereiro tá dando 2.169 a mesma coisa para março preencher o fevereiro você clica o botão direito seleciona mover ou copiar né você seleciona fevereiro porque é a última planilha o último mês que você está preencher você quer fazer uma cópia de fevereiro e depois renomear para março seleciona fevereiro marca aqui criar uma cópia que ele já vai criar uma cópia de fevereiro né você chega aqui como ele é uma cópia você pode renomear uma ou outra eu sempre renomeio essa que ele bota um 2 na frente ó você clica aqui e arrasta para cá botão direito clica aqui botão direito botão direito em cima da aba é renomear é renomear a chega aqui bote março é isso pessoal encheu a planilha mais uma vez com a descrição dos seus custos dos valores do seu custo detalhe eu sempre coloco ok no que eu vou pagando se eu paguei a água já boto ok né se eu paguei a energia eu boto ok se eu paguei o cartão 1 eu boto ok né alguma observação de um cartão tipo o cartão deu 1500 mas apenas 500 é seu né você bote aqui ó falta falta João H R$ R$ exemplo você bota sua observação se você dividiu esse cartão bota qualquer observação na despesa você tem a opção de se colocar alguma observação dessa despesa tá fica aí a dica para quem quiser utilizar esta planilha que eu utilizo me ajuda muito no meu controle mensal e anual que eu costumo já projetar de janeiro a dezembro e aí a cada final de mês eu vou preenchendo eu vou preenchendo para o mês seguinte tipo agora mesmo já vou preencher a de fevereiro né janeiro já tô fechando e já começo ver o que é que eu tenho para gastar em fevereiro porque sempre quando eu fecho um mês eu já crio outro e aí eu vou só acompanhando tá essa foi a minha dica da planilha controle financeiro se vocês gostaram deixe seu comentário se inscreve no canal e deixe seu like lá tá bom valeu pessoal obrigado e até a próxima